E aí galerinha do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe, sejam bem-vindos a mais um estrutural e dessa vez estrutural de Minecraft. Então eu vou ensinar vocês hoje como criar uma super máquina do tempo, que é essa daqui. Você pode deixar dia, noite, aqui você pode escolher pra ficar dia infinito, ó. Eu vou ligar, não vou ligar dia infinito, não vou ligar nada não. Posso escolher pra ficar, posso escolher pra ficar noite infinita. Ó que legal, viu? Então é sistema bem compacto, galera. Não requer quase nada de recurso, ó. Aliás, nem é pra ser fazendo survival, porque só se você estiver no multiplayer, mas é bem compactinho o recurso aí. Então, vamos ao tutorial. Então galera, eu voltei. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer, vou pegar aqui dois, aqui você vai colocar redstone, redstone e o bloco de comando. Aqui você vai colocar outro repeater, redstone, redstone. Ah, só fazer, faz uma parede e faz assim, colocar um circuito, dois espaços, aí faz esse outro circuito. Aqui você vai colocar Chimeset 0. Aqui você pode colocar Chimeset 14.000. Pronto. Aqui já agora eu vou começar aquele sisteminha de infinito. Ok? Vou estender um pouquinho mais aqui. Pronto, galera. Já estendi aqui um pouco. Então, você vem aqui no meio, você vai colocar um loop assim, infinito, com um comparador aqui, de um lado, com o comparador do outro. Pronto. Aqui você vai colocar um repeater, aqui. Vai fazer, vai levar esse circuito de redstone. redstone. Deixa eu colocar aqui. Não sei o que eu vou usar aqui. E colocar uma tocha de redstone aqui. E aqui você pode colocar qualquer item dele. Pronto. Já está feita uma parte aí do circuito. Outra coisa, você vai colocar aqui. Deixa eu ver onde. É aqui. Deixa eu ver que está certo. Ah, não está certo. Vai colocar aqui. E vai colocar aqui, você vai colocar um bloco. E vai levar até aqui. Então, até aqui. A gente faz aqui. A gente faz assim, ó. Um mini circuito. Até aqui. Pronto. E aqui, a gente faz o circuito até aqui. Agora, por que um conecta o outro? Inverso, em vez de cada um conectar em si mesmo. Porque aqui, o que vai acontecer? Quando o kit estiver, por exemplo, de noite ativado, ele não vai deixar que o dia, usar o dia, né? Ele não vai deixar que o bloco de comando fica dia. E aqui, se estiver no dia infinito, ele não vai deixar que fique noite. Então, simples assim. Aqui, a gente coloca desse lado aqui, o que fica conectado com o dia. A gente coloca aqui, time set 14.000, que aparece de noite. E esse daqui, que é aqui, ó. Time set 0. Pronto, aí, ó. Já está feito o seu sistema. Agora, eu só vou colocar o botão e as placas e já volto. Voltei. Aqui no dia e noite, você vai colocar aqui, botões. E aqui no dia infinito e a noite infinita, você vai colocar alavancas. Eu recomendo que você coloque um negócio assim de redzone, pra ver que está um e desligado, ok? Então, essa é uma recomendação minha. Ok, agora, pode estar funcionando, ó. Você clica noite, ó. Depois de noite. Você clica dia. E dia. Agora, pra ficar noite infinita, eu vou clicar aqui. Selecionar, não ligou. Aí, quando eu ligo aqui, ó. Então, não vai ficar noite infinita. Mas vocês vão perceber que fica esse set time aí. Se isso aqui, é só você usar esse comando aqui. Barra gamehub.comandblock.output.false. Clica aí, ali. Você viu que ele não fica mais fazendo essa mensaginha aí. Se você quiser ativar de novo, é só trocar o falso por true. Você viu que voltou? Mas eu não quero. Então, tá aí, ó. Bem simplesinho essa coisa aqui. Ok. Não vai sair do horário mesmo. Independente. O bom disso aqui, galera. Porque eu poderia usar isso daqui, ó. Cadê? É o Daylight Sensor. Mas qual que é o problema, galera? Que ele espera passar o dia inteiro pra coisar. Se você quiser um horário mais pôr do sol mesmo, você coloca aqui uns 6.000. Ok, ó. A gente coloca aqui uns 6.000 mesmo. Que aqui, ó. Vai ficar no pôr do sol, ó. Deixa eu ver o dia aqui. Ah, tá. É que tá ativado aqui. Ó, vocês viram que ele não deixou ficar de dia. Ó. Fica aqui, ó. Bem 6.000 aqui, ó. Em ponto. Se vocês quiserem deixar em ponto. Então, esse aqui é o look. Desse. Dessa. Então, obrigada aí pra quem assistiu o vídeo. O mapa, o outro mapa vai estar no download pra descrição. E até o próximo. Falou.